O que acham do investimento em robô magnético? Cara, eu não trabalho com robô. Por mim, eu ficaria fora. É bom você analisar direitinho, porque eu não conheço. Seja você o seu robô, né? Estude, corra atrás da informação. Se você quer olhar gráfico, estude análise gráfica, análise técnica. Se você quer investir a longo prazo, estude a partir de buy and hold. Controle você o seu dinheiro. Não acredite em coisas fáceis, não, que é... Em fórmula mágica, né? Deixa o robô operando e vai curtir sua vida na praia. Isso não existe. O exterminador do futuro, ele vai exterminar seu dinheiro. Cuidado. Eu não confiaria meu dinheiro em um robô. Não, eu também não. Você é louco.